Amigas e amigos, a mil por hora com Rodrigo Matar, sejam bem-vindos ao canal nesta terça-feira com vídeo inédito falando de Fórmula 1 e a temporada 2022. O campeonato desse ano ainda não terminou, a gente sabe que ainda temos uma batalha por vir aí entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, título ainda em aberto, faltando três etapas, 14 pontos separando o holandês do britânico que nos presenteou nesse domingo com uma corrida monumental no Autódromo José Carlos Patti, vencendo o Grande Prêmio de São Paulo, levando a torcida brasileira ao delírio, homenageando a Ayrton Senna, foi um momento maravilhoso de Lewis Hamilton. Mas vamos falar do factual, das notícias que sacudiram essa manhã de terça-feira no Brasil. Uma já esperada, aliás duas já esperadas, Antônio Giovinazzi foi dispensado da equipe Alfa Romeo com vistas à próxima temporada. O italiano de 27 anos, que estava servindo a equipe desde a temporada de 2019, acaba de ter o seu vínculo rescindido. Dizem que o destino do Giovinazzi pode ser a Fórmula E e há quem diga que ele deve ser o novo companheiro do Sete Câmara na equipe Dragon Penske. Carece de confirmações. É claro que o Giovinazzi também tem uma outra frente que ele pode atacar, que é o Feuweck, já que a Prema, que é uma equipe ligada à Ferrari, à F-Corse também, tem um trabalho conjunto, Iron Lynx, enfim. Essa junção Iron Lynx Suprema pode até levar o Antônio Giovinazzi a ser piloto dessa equipe na classe LMP2 no Campeonato Mundial de Endurança do próximo ano. Mas são só especulações. Tanto a Fórmula E quanto o EC estariam no radar do piloto italiano, que não servirá mais à equipe Alfa Romeo. E isso representa que a Itália não estará representada no plantel da Fórmula 1 no próximo ano. Em contrapartida, chega um país de forma inédita à Fórmula 1 com o piloto titular. Nunca é demais lembrar que o Ma Kingua e o Ho Pintung já tiveram seus nomes vinculados a times da Fórmula 1. Mas Gonyu Zhou, o piloto que vem da Fórmula 2 via Alpine, da qual ele tem um vínculo, o piloto chinês, acaba de ser confirmado também. Foi pouca coisa depois do anúncio da saída do Giovinazzi. Cerca de 15 a 20 minutos depois, a Alfa Romeo confirmava o Gonyu Zhou como piloto titular. Ele sucederá ao Giovinazzi e será o parceiro do Valtteri Bottas. A Alfa Romeo que se reestrutura para a próxima temporada. Muita gente coloca, inclusive, o futuro da equipe em dúvida. Não houve acordo para que a Alfa Romeo fosse absorvida pela estrutura comandada por Michael Andretti dos Estados Unidos. Então ficam muitas dúvidas no ar sobre o que haverá com a marca do quadrifólio de 2023 para frente. Porque o que a gente sabe é que em 2022, pelo menos, a dupla será Bottas e Zhou e Ironia, com motores Mercedes. O Gonyu Zhou está chegando à Fórmula 1 não só pelo talento. Ele é um bom piloto, sim. Mostrou bastante potencial na Fórmula 2. Sendo aí um dos grandes protagonistas das últimas temporadas. Ele é um piloto rápido. É um piloto aguerrido. Agora, uma coisa é você andar numa prova de Fórmula 2, que tem um formato diferente da Fórmula 1. E a outra, claro, é buscar a adaptação à categoria máxima e, logicamente, a Fórmula 2. Tem sido um esteio para esse campeonato. Você teve aí Leclerc nos últimos anos chegando. O Estevão Ocon, com passagem por lá. Tantos outros aí que vieram. Agora os nomes me fogem. O Mick Schumacher, que foi campeão da categoria. Gente, tentar lembrar vai ser difícil. Mas a Fórmula 2 tem prestado a esse papel. O Lewis Hamilton foi campeão dela quando era GP2 Series. Sérgio Pérez também correu com esses carros. São raros os nomes que não tenham passado. Stroll não passou. Verstappen também não. O Alonso não fez esse campeonato. Ele fez a finada Fórmula 3000. É outro departamento. O Vettel também não. Então, você tem aí dezenas de combinações. O Gasly também correu por lá. Então, olha, a Fórmula 2 é hoje um esteio bastante interessante para a Fórmula 1. O grande problema é o número de vagas disponíveis na Fórmula 1, que é cada vez menor. São apenas 20 lugares. E nem todos preenchidos por pilotos com algum talento, como é o caso, por exemplo, do Mazepin. O Mazepin é um caso que se sobressai de dinheiro muito mais do que talento. O Joe tem os dois. Ele é talentoso. Ele é competente. E leva 30 milhões de motivos para ser titular de uma equipe de Fórmula 1 que está precisando de dinheiro, que está precisando de se reerguer, porque a Alfa Romeo não faz um bom campeonato. É apenas a penúltima colocada com 11 pontos. Se considerarmos os times que pontuaram, ela é a última colocada. Até porque a Haas não fez nenhum. E aparece segurando galhardamente a lanterninha do campeonato. O que esperar de uma dupla Bottas e Joe na próxima temporada? Olha, prognóstico difícil. Sinceramente, é difícil porque a gente não sabe nem qual vai ser o patamar técnico da Alfa na próxima temporada. Temos que ver se a Alfa vai acertar a mão com o novo carro. Se haverá, dentro da nova regra, um bom chassi. Se o Bottas vai trabalhar com o primeiro piloto, assumir a responsabilidade de acertar um carro, e o Joe aprender. É claro que vai ser um primeiro ano muito difícil para o piloto chinês, mas ele já tem o mérito de ter inscrito o país oriental. Mesmo que não esteja no calendário da Fórmula 1, por conta de todas as dificuldades pandêmicas, a China, que é um dos maiores mercados hoje do planeta, talvez um dos países mais poderosos, que são mais poderosos economicamente, tanto quanto os Estados Unidos ou até mais, eu diria, a China atinge, depois de 71 anos e 72 temporadas, o status de ter pela primeira vez um piloto na Fórmula 1. Vamos ver. É uma incógnita essa presença do Goliou Joe. Uma pena pela Itália, que volta a ficar ausente do plantel de pilotos da categoria. Lembrando que todas as equipes já estão com pilotos definidos, né? A partir de agora, Russell e Hamilton na Mercedes, Red Bull com Paris e Verstappen, ou seja, já temos Grã-Bretanha, México e Holanda com pelo menos um piloto. Fora, a Espanha com Carlos Sainz e Mônaco com Charles Leclerc. Um australiano, que é o Daniel Ricardo, mais um britânico com o Orlando Norris, formando a dupla da McLaren, a Alpine com Alonso e Ocon. França representada, além da Espanha, que já tem um segundo piloto. Alfa Tauri com Gasly e Tsunoda, dupla também completa para a próxima temporada. Renovaram os contratos dos dois pilotos, mesmo com a Honda saindo Tsunoda. permanece para mais um ano. A Aston Martin com o Stroll e Vettel. A Williams com Albon, pondo de novo a Tailândia de volta ao mapa. E Latifi, com dois canadenses, portanto, no plantel. A Rússia com Mazepin. A Alemanha com o Bik Schumacher. E a Finlândia com Botas. E agora a China com Guan Yuju, completando o plantel para 2022. Guan Yuju, portanto, será o único estreante dentro dessa movimentação de vagas que foram distribuídas para esse ano. E algumas saídas, como a do Raikkonen, como agora a saída compulsória do Antônio Giovinazzi por demissão. E vamos ver como vai ser a campanha do piloto chinês no próximo Campeonato Mundial de Fórmula 1. Temporada 2022 que vai trazer novidades. Não só na área técnica, como também, claro, mais um piloto novo do plantel. É um clube muito seleto. E Guan Yuju agora faz parte dele. Ah, e sem esquecer que Oscar Piastri, outra estrela da Fórmula 2, também meio que se garantiu. Deu uma aproximada da Fórmula 1. O piloto australiano foi confirmado como o piloto reserva da Alpine. Então, Ocon e Alonso? Ó, fiquem de olho porque já tem gente de butuca ligada pra pegar a vaga de um dos dois. Acho provável que o Alonso, pela questão compulsória da idade, acabe sendo o piloto que vá dar lugar um dia a Oscar Piastri, esse talentosíssimo australiano que vem aí subindo a escadinha e já está com o pé na Fórmula 1. Mas é aquela história, como já falei no vídeo. São só 20 vagas. E pra você chegar lá, olha, não é fácil não. Mas vamos lá, vamos lá que o campeonato de 2021 ainda não terminou. Temos aí um negócio por ver, né, que é essa decisão de campeonato entre Max Verstappen e Lewis Hamilton que está prometendo muito o GP do Catar, domingo, 10h30 da manhã, pelo horário de Brasília, corrida em Losail. Mas o plantel de 22 está completinho. É isso, a Mil Por Hora volta com mais ainda essa semana. Vai ter Minisco História, vai ter TVT, se esse celular deixar, porque olha, tá fé a coisa pra gente conseguir carga, viu? Um abraço, gente. Até a próxima.